Olá, mulheres em ação! Como é bom estarmos juntas novamente, como é bom podermos falar da palavra do Senhor e principalmente usar desta palavra, praticar esta palavra para viver os impossíveis do Senhor. Hoje eu estou aqui novamente com vocês para poder viver o sobrenatural, principalmente debaixo das promessas e debaixo dos milagres que o Senhor há de fazer sobre nós. O tema de hoje é Livres para Conquistar. Hoje eu já profetizo sobre a sua vida, a liberdade em Cristo. Deus determinou na sua palavra que Jesus nos dá vida e abundância. Então eu já quero profetizar que você é livre, mulher. Você é livre para conquistar. Você é livre para avançar. Você é livre para viver os melhores dias da sua vida e principalmente viver os sonhos de Deus. A frase para nós começarmos hoje é Quem tem unção não é vítima, é uma sobrevivente. Então eu vou repetir novamente para você fixar bem na sua mente aquilo que Deus tem prometido para nós como mulheres. Quem tem unção não é vítima, é uma sobrevivente. Vamos lá no livro de Atos capítulo 27. Eu quero ler dois versículos que diz assim. Atos capítulo 27, versículo 39 até o 40. Diz assim. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo ao mar. Versículo 40. Levantando as âncoras, deixaram-se ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Esses dois versículos que lemos aqui, retrata de uma passagem onde o apóstolo Paulo estava dentro de um navio. Tinha passado por tempos difíceis, naufrágios, crise, onde Deus se manteve firme, fiel com ele. Disse a ele que o barco não ia afundar porque Deus tinha um propósito na sua vida. Então eu quero em nome de Jesus já começar a profetizar na sua vida que toda amarração, tudo aquilo que está te limitando de avançar, tudo aquilo que está te limitando em conquistar, tudo aquilo que está te aprisionando como âncoras que estão ali alçadas, fixas, impedindo o movimento da sua vida, o movimento do profético. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade em Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família e principalmente aqui neste versículo diz que foi desatado, foi deixado toda a marra do leme. Então em nome de Jesus que a direção agora do Senhor seja a sua direção, seja a palavra profética sobre a sua vida, sobre o seu chamado. Um novo tempo muda sua visão espiritual porque todos daquele barco achavam que iriam morrer, todos daquele barco achavam que não iam sobreviver, mas Paulo sabia que ele não era uma vítima, que ele era um sobrevivente, porque ele era de Cristo, ele tinha uma missão, ele tinha um chamado e isso também é para você mulher, você não é vítima, você não precisa ficar cabisbaixa, você não precisa se desanimar pelos dias de tempestades ou desanimadores, ações que vêm na nossa frente. O Senhor está dizendo para nós que não importa as ações, não importa os momentos, não importa os cenários desanimadores do inferno contra nós, o Senhor tem para nós a sobrevivência, tem para nós os testemunhos e Paulo viveu isso. Mas no capítulo 28 eu quero ministrar a sua vida hoje, você pensa que acabou, não acabou não, se prepare para o novo de Deus, amém? Hoje o Senhor quer nos ministrar no capítulo 28, onde Paulo foi recebido ali e ali eles estavam juntos, acendendo ali uma fogueira porque estava muito frio depois daquele naufrágio. Então eu quero que você leia comigo a partir do versículo 2 do capítulo 28. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendeu uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapou-se do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha que interessante, essa passagem começa a dizer que aquilo que quer te matar, te fortalece. A palavra de Deus diz que se aquela víbora no comando de Satanás queria tirar a vida de Paulo, muito pelo contrário, na ação do Espírito Santo fortaleceu o testemunho de Paulo. Fortaleceu a palavra do Senhor sobre a vida de Paulo. Fortaleceu o comando de Deus sobre a vida de Paulo. Então, o que não te mata, te fortalece. Por isso, mulher, você não é vítima, você é abençoadora de Deus, você é escolhida do Senhor, você tem um chamado, você tem um sonho traçado por Deus. Então, em nome de Jesus, sobreviva a qualquer ataque, porque você vai ver muitos milagres do Senhor, amém? Nós adquirimos muita unção justamente na sobrevivência, queridos. Aquele homem de Deus, Paulo, ele começou a adquirir cada vez mais unção na sua vida, porque ele sobreviveu a cada ataque. Nós não queremos ataques, nós muitas vezes murmuramos, reclamamos e isso desagrada o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que se você resiste os dias maus, se você resiste Satanás, ele tem que fugir da sua presença, ele tem que se afastar, ele tem que retroceder. E uma nova unção vem sobre a sua vida. A unção do Senhor fará com que nenhum veneno te contamine, não importa aquilo que Satanás está projetando contra a sua família, contra o seu ministério, contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos, contra as suas emoções, contra a sua saúde, não importa, porque aquilo que o Senhor determina é aquilo que vai acontecer sobre a sua vida. A unção é mais forte do que o veneno. Fala-se comigo, a unção de Deus na minha vida é mais forte que o veneno de Satanás. Amém? Profetiza isso em nome de Jesus. Você é uma sobrevivente, você tem testemunho de Deus, você vai fazer milagres e prodígios na mão do Espírito Santo do Senhor e vai viver como Paulo isso. Para faraós, como no caso de Moisés, representando Satanás, nós não temos que mostrar simplesmente por palavras, nós temos que mostrar sinais. E Deus às vezes permite essas pressões, essas privações nas nossas vidas, justamente para sermos testemunhas do seu poder. Sinais e prodígios mostram quem é Deus e o que Ele pode fazer. Amém? O segredo de ser abençoada é andar com gente abençoada. Ninguém foi a pique naquele barco, porque Paulo estava naquele barco. Mulher, é muito importante para os seus novos dias, é muito importante para este ano você entender, não só na mente, mas no coração e no seu espírito, que é importante andar com gente abençoada, com pessoas de Deus, com mulheres de Deus, com profetas de Deus, com pessoas que não simplesmente dizem que conhecem, mas que praticam a palavra do Senhor. Isso vai te garantir a vitória. Em nome de Jesus. Olha que interessante. A palavra de Deus nos mostra, como lemos, que Paulo foi atacado nas mãos. A víbora picou as mãos de Paulo. Mas a palavra do Senhor diz, nós vamos ler, que as mãos de Paulo, as mesmas mãos que foram atacadas, foram as mãos que ele operava os milagres. Onde o diabo te atacou, é aí que Deus vai te usar. Onde os seus problemas apontaram, a unção de Deus vai repercutir sobre a sua vida. E eu profetizo isso em nome de Jesus, que a sua casa será a casa de milagres, será a casa de sobreviventes. As pessoas vão procurar a sua casa, vão procurar o seu ministério, vão procurar a sua vida, porque você é uma sobrevivente em Cristo Jesus. Você não é uma vítima que vai contar lamúrias, contar tristezas, contar morte para as pessoas, mas você vai contar milagres, você vai dizer como você sobreviveu e como viveu os milagres do Senhor. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, de Isaías 41, versículos 18 e 19. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, a murta, a oliveira, conjuntamente, porém no ermo a falha, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Esta palavra é para você, uma mulher que não é vítima, mas é uma sobrevivente e uma mulher livre hoje para conquistar os sonhos de Deus. Eu te abençoo, mulheres em ação, para um novo tempo, com um novo olhar profético para as conquistas do Senhor. Eu te abençoo, em nome de Jesus.